Bom pessoal, é uma alegria estar aqui presente para trazer mais um desses assuntos que eu considero de extrema importância. Então, quem conhece o Centro do Bosco sabe que o Álvaro não é de dar muitas aulas aqui. Então, normalmente eu venho para apagar um incêndio porque alguém efetivamente não ministrou algo. Então, para isso, eu já procuro ter palestras prontas. Então, um dos temas que eu tenho estudado muito nesses anos e, de uma forma cada vez mais crescente, é a história do Brasil e a história de Portugal. Então, com a publicação do livro do João Almeal, que é um desses livros que faz com que a gente tenha uma visão muito mais clara do que a verdadeira história de Portugal, eu percebi que tinha chegado o momento de vir aqui ministrar uma palestra específica sobre isso. Eu diria que é impossível não ler a história de Portugal e a do Brasil a partir de um olhar da providência. Então, tanto o Brasil quanto o Portugal são nações missionárias. O mesmo nós não podemos dizer de outras nações que nasceram, às vezes, com uma vocação mercantil através de disputas políticas. Mas a gente sabe que tanto o Brasil quanto o Portugal têm, desde o berço, uma vocação marcadamente missionária. E, no entanto, me parece que talvez não existam, na história do Ocidente, duas nações que tenham tido uma história tão deturpada quanto Portugal e Brasil. Então, infelizmente, quem escreveu a história do Brasil e de Portugal foram ou historiadores de índole liberal maçônica, que vão dar um olhar relativista e materialista para a história dessas duas nações, ou, então, historiadores marxistas, que vão sempre dar aquele olhar de luta de classes. Então, você tem uma nação exploradora, que é Portugal, e o índiozinho, coitado, que é o brasileiro lá, do século XVI. Então, você tem essa história completamente, eu diria, deturpada. E aí, como é que você faz para forar essa bolha? É preciso voltar aos escritores originais, aos escritores daquelas épocas. Então, eu comecei a pegar livros que foram escritos em 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. E aí, quando nós fazemos esse movimento de ir nas fontes primárias para entender o que estava no coração daqueles escritores, o que vai começar a emergir desse movimento é uma história completamente diversa. Então, depois de ter feito por alguns anos esse esforço, tanto para a história de Portugal quanto do Brasil, eu confesso que eu preciso fazer um esforço mental muito grande para entender o português como o brasileiro médio entende. Porque para o brasileiro médio, que foi completamente doutrinado nas escolas, o português é o burro, é o piadista, o bruto. Então, tem sempre aquela coisa de... É uma pena que o Brasil não tinha sido colonizado por holandeses e ingleses, senão nós seríamos uma superpotência, etc. E o português só vieram pessoas pouquíssimo preparadas para o Brasil. E, assim, depois de ler tanto é difícil. Então, quando eu vou fazendo essa narração do português típico, no olhar do brasileiro, parece que eu estou mentindo. Então, é algo que até agride a minha natureza. E aí, o interessante do livro da história de Portugal, de um ameal, é que eles vão dar uma visão de Portugal real para vocês. Então, eu vou tentar fazer um esforço de trazer para vocês o que os documentos de centenas de anos atrás trazem para nós, com um olhar a partir da fundação de Portugal, um pouco antes da fundação de Portugal, em 1839, até uma crise gigantesca que vai desencadear na perda da autonomia de Portugal para a coroa espanhola em 1580, que vai durar até 1640, na chamada União Ibérica. Então, para a gente entender a fundação de Portugal, nós precisamos voltar um pouco no tempo para contextualizar o coração de todos nós. Portugal nasce como subproduto do que nós chamamos de reconquista ibérica. Então, o melhor ponto, de forma didática, para a gente começar essa história é mostrando que veio, então, uma nova religião, a mais perigosa de todas, uma religião que é como o inverso da religião católica, uma religião extremamente violenta, através de um líder político chamado Maomé. Então, Maomé, ele funda a sua religião no século VII, no início do século VII, então, a marca de fundação do Islã e a Éger, a sua fuga de Meca para Medina, em 622. Só que Maomé, nós sabemos que ele é um líder político, e ele expande rapidamente a sua religião, subjugando os povos conquistados. Então, no intervalo de oito décadas, Maomé, depois dos seus seguidores, vão conquistar toda a península arábica, todo o norte da África, que era do Império Romano, estende o seu poder para a Ásia, então ele vai ensaiar um golpe na Europa. E o que nós temos na chamada, então, Península Ibérica, 80 anos depois do surgimento do Islã? Quem manda naquela região são os Visigodos. O Visigodo é uma tribo bárbara, que invade o Império Romano, então você vai ter o período das grandes invasões, que é uma tribo originalmente ariana, então os católicos fazem um novo esforço de conversão da monarquia visigótica, e no século VII, quando o Islã está já com o norte da África todo dominado e pronto para invadir a Península Ibérica, o que nós vamos ter, então, é uma monarquia visigódica católica. Só que ela, ao contrário das monarquias que nós vemos na Idade Média, é uma monarquia eletiva. O rei morre, os nobres da monarquia visigódica, então, elegem o novo rei e há uma disputa a partir daí, porque quem vence a disputa não são os filhos do rei de então. Então, de um lado, você vai ter o novo rei, de outro, os filhos do rei anterior, que se aliam a Julião, que é o conde do sul da Espanha, e esses, então, pedem auxílio aos muçulmanos do Marrocos. Os muçulmanos do Marrocos, liderados por Tarique, então, ultrapassam o norte da África, no chamado Estreito de Gibraltar, então, quem ver o mapa da Europa vai ver que existe o mar Mediterrâneo, que separa a África da Europa, e tem um trechinho ali que é muito perto da África da Europa, que, na Idade Antiga, era chamado até das Colunas de Hércules, era o fim do mundo antigo, e a partir dali, então, Tarique invade para ajudar uma das facções da monarquia visigótica, e, a partir daí, eles aproveitam esse anseio e invadem todo o território que nós conhecemos hoje como Portugal e Espanha, subjugando tudo de uma forma acelerada. Então, eles entram na Península Ibérica em 711, em 718, tudo que a gente conhece como Portugal e Espanha está praticamente conquistado. E aí, eles vão fazer um último movimento no norte da Espanha, porque vai ter um reduto na chamada região das Astúrias, que é uma cadeia montanhosa, que eles ainda não tinham conquistado. Bom, já tinham conquistado tudo e pensam, bom, o que pode dar errado agora? Falta só um naquinho ali no norte da Espanha para a gente conquistar a Península Ibérica toda. Pelayo, que é um nobre que faz parte da monarquia visigótica, reúne alguns dos seus e dá combate aos muçulmanos em 718. Há um terremoto no meio da invasão que soterra parte dos invadores muçulmanos, e aí você vai ter o milagre e a Batalha de Covadonga. Os espanhóis, a monarquia visigótica, vence através de Pelayo, e Pelayo vai fundar, então, no norte da Espanha, numa região bem restrita, a monarquia das Astúrias, começando um processo de sete séculos de combate contra os muçulmanos, que vai ser chamada a Reconquista Ibérica. Certo? E isso, então, como nós estamos vendo, são sete séculos de luta. Então, a Espanha e Portugal vão ser forjados nessa luta contra os invasores muçulmanos. É uma luta que demora muito, com várias reveses e vitórias, mas no século XI nós vamos ter já um ensaio de estabilidade. É rei do norte da Espanha, Fernando Magno. Ele tem já uma parte considerável da chamada norte da Espanha e várias coroas. A Espanha é como se fosse uma confederação de reinos. Então, por isso que você vê hoje movimentos, às vezes, de dependência dentro da Espanha. Ela não é como o Brasil, que sempre se viu uma coisa só. São vários reinos confederados. Então, ao norte do Portugal, nós temos a chamada Galiza, que é um reino. Ao lado de Portugal, nós temos a coroa de Leão. Ao lado de Leão, nós temos a coroa de Castela. Do lado de Castela ao norte, nós temos Navarra e embaixo Aragão. Então, é uma salada. Então, naquela época, Fernando Magno, que vai ser rei de 1037 a 1065, ele conseguiu consolidar a Galiza, no norte de Portugal, Leão e Castela. Então, boa parte da Espanha ao norte é de Fernando Magno. E ele faz um movimento para conquistar já grande parte do que nós conhecemos hoje como Portugal. E aí, Fernando Magno morre. A gente já começa a se aproximar da independência de Portugal, porque vai assumir Dom Afonso VI. Perdão. Fernando Magno morre. E aí, ele divide a sua coroa por três príncipes filhos seus. Um príncipe vai assumir Galiza, o outro vai assumir Leão e um terceiro vai assumir Castela. Dom Afonso VI, ele assume Leão, que é esse Império do Meio. Ao longo do tempo, ele consegue reunir todas as outras duas coroas embaixo da sua e se auto-intitula imperador de toda Espanha. E, naturalmente, como imperador de toda Espanha, ele se torna o campeão da cristandade contra o Islã. Em 1885, ele se lança contra Toledo, que é uma das principais cidades da península, e toma Toledo. Isso gera uma reação entre os muçulmanos, que faz com que os muçulmanos chamem o imperador do Marrocos para dar combate aos católicos embaixo da bandeira de Dom Afonso VI. Então, vai haver uma grande batalha, um ano depois da tomada de Toledo, em 1886, que é a Batalha de Sacralhas. Nessa batalha, Dom Afonso VI perde. Então, nós vemos que parece, então, uma grande derrota, e é uma grande derrota para as forças católicas, mas Deus sempre está agindo na história a favor dos católicos. Logo depois, o filho do imperador marroquino morre. O imperador marroquino, então, resolve voltar para o Marrocos. Dom Afonso VI percebe a dificuldade que ele tem na luta contra o invasor muçulmano e resolve, então, recorrer aos franceses. Ele começa a contatar nobres franceses, dentre eles o abade de Cligny. Cligny é a grande abadia, para quem já estudou a história da igreja, que vai reformar todos os mosteiros da Europa, no século X e XI. Deus manda cinco abades santos e um beato em sequência para o mosteiro de Cligny. E, a partir desse mosteiro, vários mosteiros vão ser reformados em toda a Europa. A abadia de Cligny se torna a principal abadia do mundo e a principal reformadora dos mosteiros na Europa, inclusive, chega a fazer papas. E aí, o abade de Cligny é um dos homens que vai, então, atender ao chamado de Afonso VI. Três nobres próximos do abade de Cligny chegam na Espanha e começam a servir a Dom Afonso VI na sua luta contra os muçulmanos. Só que Dom Afonso VI, então, ele não tem filhos homens. Todos os seus filhos são mulheres e ele resolve casar três das suas filhas com três dos nobres franceses. A sua filha mais velha, a dona O'Haca, ele vai fazer casar com o Dom Raimundo de Borgonha. A sua segunda filha, a dona Tereza, ele casa com o Dom Henrique. E aí, ainda, uma terceira filha, aquele caso, com o terceiro nome francês e essa filha depois vai morar com o nome francês lá. Então, a gente fica com duas filhas e dois nobres franceses que vão ser fundamentais no processo de fundação do Estado de Portugal. Por quê? Dom Afonso VI, como nós vimos, ele também já desde Dom Fernando, eles conseguem conquistar boa parte do que nós conhecemos como Portugal. E, como ele precisava, então, mobilizar as forças na fronteira, ele resolve dar como dote de casamento para a dona Tereza, que é a sua segunda esposa. São muitos nomes, espero que vocês não se percam. Seria mais fácil fazer com um quadro. Dona O'Haca é a principal filha sua, que ele casa com o Dom Raimundo. A segunda filha, a dona Tereza, ele casa com o conde Dom Henrique, ambos nobres franceses, que vieram para a Espanha para ajudar Dom Afonso VI, o imperador de toda a Espanha. Para a conde Dom Henrique, então, ele dá como dote de casamento o Condado de Portugal, que é um território que vai abranger desde o Rio Minho, que pega a divisa de Portugal com a atual Galiza, até o território que nós vamos conhecer hoje como a cidade de Coimbra. Então, é o território que o conde Dom Henrique recebe como dote de casamento para a dona Tereza. E aí, ele sempre vai ser leal ao seu sogro, mas, ao mesmo tempo, conforme o tempo vai passando, o conde Dom Henrique vai alimentando cada vez mais uma autonomia em relação ao seu sogro. Então, nós vamos ter que o seu sogro, em 1096, quando Dom Henrique recebe o Condado, em 1109, o seu sogro morre. E aí, quando o seu sogro morre, naturalmente começa a haver uma disputa para ver quem vai herdar todos aqueles terrenos. Logo em seguida, o esposo de Dona Urraca também morre. Então, olha a confusão, né? E Dona Urraca é dada a Dona Urraca em casamento com Dom Afonso de Aragão, que é outro reino da península, que não estava nessa história. Então, de repente, você vai ter quatro partidos disputando a península ibérica. De um lado, Dona Urraca, como a herdeira natural, que casa com Dom Afonso de Aragão. De outro, Dom Gemires, que é o arcebispo de Compostela, faz proclamar filha de Dona Urraca, o filho de Dona Urraca, que também é Afonso, como rei da Galícia. E de outro, nós temos Conde Dom Henrique assumindo o Condado de Portugal. Quatro facções. Essas facções, naturalmente, entram em guerra civil. Conde Dom Henrique morre três anos depois do imperador Dom Afonso VI. E aí, Conde Dom Henrique vai morrer em 112, só que em 110 ele vai ter o filho que virá se tornar o primeiro rei de Portugal. Então, efetivamente, agora são muitos nomes, mas agora a gente se concentra numa figura que é Dom Afonso Henrique. Então, Conde Dom Henrique tem Dom Afonso Henrique em 1109. Um dos principais nobres do Condado de Portugal se chama Dom Egas Moniz. Dom Egas Moniz é muito próximo de Conde Dom Henrique e pede a Conde Dom Henrique que o primeiro filho dele ou filha viesse efetivamente a ser cuidado por Dom Egas Moniz. Então, Dom Egas Moniz chega para o Dom Henrique. Dom Henrique, olha, eu sei que está vindo o seu primeiro sucessor aí, eu gostaria de ser o do seu aio, o perceptor, quem vai cuidar e educar do seu filho. Ele concede, Dom Afonso Henrique nasce em 1110, 1109 e nasce com um porte robusto, dizem os cronistas da época, grande, mas com uma péssima formação das pernas. Ele nasce aleijado. E aquilo é uma tristeza para Conde Dom Henrique e também para Dom Egas Moniz. Dom Egas Moniz, de qualquer forma, vai lá cumprir aquele pedido que ele tinha feito a Conde Dom Henrique. Só que quando ele recebe essa notícia, quando Dom Henrique fala, não, eu não quero dar para curá-lo, porque veja como ele está, essa criança é uma criança aleijada e eu tenho certeza que ela nasceu aleijada por culpa dos meus pecados. E aí, Conde Dom Egas Moniz responde para Conde Dom Henrique, não Conde Dom Henrique, eu realmente quero cuidar dessa criança e eu tenho certeza que essa criança nasceu de forma aleijada por culpa dos meus pecados. Então, fica esse embate, Conde Dom Henrique resolve dar o filho Dom Afonso Henrique para a criação de Dom Egas Moniz, que é um dos principais nobres do Condado de Portugal. E quando Dom Afonso Henrique tinha cinco anos de idade, enquanto Dom Egas Moniz dormia, conta o seu primeiro cronista que Nossa Senhora aparece em sonho para Dom Egas Moniz. E ela vai falar em sonho para Dom Egas Moniz, Dom Egas, por que dormes? E aquela experiência mística faz com que Dom Egas acorde assustado e Nossa Senhora, então, fala para ele, Eu sou a Virgem Maria, que te mando que vais a um lugar e cave, Acharais aí uma igreja que em outro tempo foi começada em meu nome e uma imagem minha. Faça corrigir a imagem e a igreja feita minha honra. Isto feito, farás vigília, pão do menino que crias sobre o altar e serás são de todo, e não menos trabalho daqui em diante de o bem guardar e criar como faz até agora. E vejam agora a frase de Nossa Senhora para Dom Egas Moniz. Porque meu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, quer por ele destruir muitos inimigos da fé. E Dom Egas Moniz fica tão impactado com aquela visão que ele pega a criança grande e aleijada, leva ao lugar indicado a Nossa Senhora, reconstrói a igrejinha como Nossa Senhora indicou e coloca a criança no altar. Então, nós vemos aqui como Cristo, mais um exemplo, como Cristo, que é Deus, continua agindo na história. No Antigo Testamento, no capítulo 22 de Gênesis, nós vemos que Abraão coloca Isaac no altar para morrer. Ele deve ser sacrificado. E por causa da fidelidade de Abraão, Isaac vive. E Abraão vai se tornar um pai de grandes povos. Agora é a vez de Dom Egas Moniz colocar a criança no altar. Não para morrer, mas para viver. E quando essa criança é colocada no altar, ela se recupera de forma miraculosa e vai ser então uma criança agora 100% de constituição robusta. E hoje, onde aquela criança foi colocada, existe ainda hoje um mosteiro, que é o mosteiro de Carquery, no norte de Portugal. Então, Nossa Senhora indicou o porquê. Porque aquele filho deveria destruir muitos inimigos da fé. Então, o milagre nunca é feito a esmo. Ele é sempre feito com propósito. Nossa Senhora indica ali o porquê Dom Afonso Henrique deveria ser curado. E aí, nós temos que todo aquele embate entre as coroas continua. O seu pai, nós vimos, ele morreu, o Conde Dom Henrique, em 1112. A sua mãe, Dona Tereza de Leão, assume o condado de Portugal e continua com a política do marido de uma independência cada vez maior de Portugal. Isso vai fazer, então, com que, durante esse período, e aí mais um parecer a gente precisa fazer, porque são muitas coisas acontecendo aí. Lembra que o filho de Dona Urraca, ele tinha sido feito por Dom Geumires, rei de Galiza, certo? Que é Dom Afonso também o nome dele. Esse jovem, ele consegue unificar todas as coroas em torno de si. Tanto a coroa de Galiza, quanto de Leão, quanto de Castela. Aí vira Dom Afonso VII. E aí, em 1127, como aquela política de dependência, começado por Conde Dom Henrique, tinha sido acelerado com a Dona Tereza de Leão, Dom Afonso VII da Espanha, de toda a Espanha, invade o condado de Portugal para obrigar Dona Tereza a se corvar a ele. Ele consegue fazer isso e, logo depois, então, ele se dirige para Dom Afonso Henriques e faz um cerco em Guimarães. Dom Egas Moniz, aquele que tinha cuidado de Dom Afonso Henriques na sua juventude, para evitar uma batalha, consegue costurar um acordo e diz, olha, assim que Dom Afonso Henriques, quando ele for proclamado Conde de Portugal, eu prometo para você que nós vamos lá, então, prestar obediência para a dor de toda a Espanha. Dom Afonso VII se dá satisfeito por isso e volta para a sua capital. Só que várias insatisfações começam a acontecer dentro do condado de Portugal. Dona Tereza de Leão se aproxima cada vez mais de Galiza, nobres de Galiza começam a ingerir no condado de Portugal e aí vários dos nobres portugueses infelizes quanto a isso começam a se cercar de Dom Afonso Henriques. E aí vai haver uma batalha no ano seguinte, em 1128 de Dom Afonso Henriques com os nobres portugueses e Dona Tereza, sua mãe, com alguns nobres de Galiza e também de Portugal. Dom Afonso Henriques vence essa batalha de 1128 e São Mamede e vira o Conde de Portugal. E aí o que acontece, então? Os nobres portugueses se recusam a prestar juramento ao Imperador Espanhol. Isso vai gerar conflitos entre a coroa de Dom Afonso VII e de Dom Afonso Henriques. E aí veja o que Dom Egas Muniz fica agoniado por isso. Bom, mas há dois anos atrás eu prometi a Afonso VII que nós iríamos lá prestar obediência. E o que Dom Egas Muniz resolve fazer? Ele coloca toda a sua família com um saco de penitente, eles colocam cordas no pescoço e ele vai a pé e de forma descalço até a corte de Dom Afonso VII colocar a sua vida como expiação ao juramento feito. Então vejam que quando a gente pega esses pequenos exemplos da história a gente começa também a entender porque Cristo agiu e porque Nossa Senhora agiu. Vejam, Nossa Senhora apareceu para quem? Para alguém tão puro de coração e tão nobre que ele coloca a sua vida à disposição de Dom Afonso VII e da sua família com cordas no pescoço e descalço se apresenta na corte por causa de um juramento não cumprido. Dom Afonso VII fica tão furioso com a não submissão de Dom Afonso X que no primeiro ímpeto ele quer realmente executar Dom Egas Muniz mas outros nobres da corte de Dom Afonso VII vendo a nobre atitude de Dom Egas Muniz resolve então pedir para que a execução não fosse feita e Dom Afonso VII então libera Dom Egas Muniz de volta para o território português. Então nós temos Dom Afonso Henriques que vence a batalha de Portugal a batalha de Somamédia contra sua mãe em 1128 todo um processo que começou de 1096 até 1128 de dependência cada vez maior de Portugal continua e o que Dom Afonso Henriques vai perceber bom eu estou com inimigos por todos os lados no norte existe o partido da Galiza ao oeste existe o imperador que quer me reduzir a obediência e ao sul existe toda a ameaça muçulmana certo que tem ainda 50% do território que nós conhecemos atualmente como Portugal e como é que Dom Afonso X resolve resolver isso na força então eu vou garantir a independência de Portugal na ponta da espada Dom Afonso Henriques vai invadir Galiza duas vezes em 1130 em 1135 que é o norte de Portugal assina um tratado de paz com o imperador em 1137 então graças a suas campanhas militares e grande parte bem sucedida Dom Afonso Henriques vai cada vez mais criando as condições necessárias para o condado de Portugal ganhar a independência do resto do território de Leão e aí então nós nos aproximamos da batalha a famosa Batalha de Ourique que alguns de vocês já devem conhecer em 1139 com a paz de Tuí em 1137 Dom Afonso Henriques então prepara todo o seu exército em Coimbra para invadir o território muçulmano então ele consegue reunir cerca de 11 mil a 12 mil soldados em Coimbra e resolve fazer uma grande incursão então isso era muito comum certo então essas batalhas existiam grandes batalhas e incursões toda hora de tropas muçulmanas em territórios católicos e de tropas católicas em territórios muçulmanos Dom Afonso Henriques reúne um grande exército e faz essa grande incursão lá para o sul de Portugal em Algarves e aí as forças muçulmanas então também se reúnem para dar combate a Dom Afonso Henriques o rei Ismário une chamado cinco reis muçulmanos o rei não é para a gente entender como rei hoje líder de grandes territórios de terra as mais de pequenas cidades e estados ou taifas porque naquele momento o sul da Espanha muçulmano era dividido em taifas e aí você vai ter então um contingente muçulmano significativamente maior em relação às tropas católicas eles vão estar próximos do campo de Ourique os acampamentos estão colocados os nobres portugueses percebem que a quantidade de muçulmanos é significativamente maior em comparação com as tropas católicas e aí eles requerem então uma audiência com Dom Afonso Henriques e os nobres colocam as questões para Dom Afonso Henriques Dom Afonso é o seguinte olha só vocês estão vendo que o número de muçulmanos é superior se nós dermos combate provavelmente nós vamos perder e quando nós perdemos nós vamos perder o condado de Portugal nossos pais vão sofrer nossas filhas vão sofrer nossas esposas vão sofrer então o que a gente recomenda vamos voltar para o condado já deu Dom Afonso Henriques ouve o parecer dos nobres agradece se retira e começa a refletir sobre o que fazer diante da grande massa de muçulmanos com os Mário e outros cinco reis que estão à sua frente e aí Duarte Galvão que é o primeiro cronista de Dom Afonso Henriques que narrou o milagre de Nossa Senhora vai narrar o discurso que ele faz para as suas tropas como resposta ao parecer que os nobres tinham dados então ele perfila as suas tropas e vai dizer o seguinte como resposta aquilo tudo que ele ouviu dos nobres irmãos nós pelejamos por Deus pela fé pela verdade e estes renegados que vedes pelejam contra Deus e pela falsidade nós por nossa terra eles pela que nos tem tomada e furtada e querem furtar nós pelo sangue e vingança de nossos antecessores está falando de toda a guerra da reconquista eles para continuarem aspergindo o nosso sangue nós por nossos pais nossas mães nossas pessoas mulheres e filhos com liberdade eles a nós todos porem seu cativeiro a terra que hoje em dia eles têm e possuem na África lembrem como os muçulmanos tomaram todo o norte da África na Espanha foi nossa e eles tomaram dos cristãos por nossos pecados e agora Deus quer que a cobremos de volta com o seu desfalecimento e destruição não desfalecemos da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e com esse discurso inflamado eles chamam os portugueses a dar combate a uma massa bem superior de muçulmanos dissipa as dúvidas do coração das tropas e se recolhe ao seu acampamento então Dom Afonso Henrique na véspera da batalha de Ourique dorme e aí como Nossa Senhora tinha aparecido para o seu preceptor Dom Egas Moniz quando tinha cinco anos de idade agora Nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer a segunda parte do trabalho enquanto Dom Afonso Henrique dorme o emitão aparece em sonho para Dom Afonso Henrique e diz para Dom Afonso Henrique não temer porque Cristo estaria com ele naquela batalha enquanto Cristo está sonhando com esse ermitão um dos nobres batem na porta e diz que tem um velho querendo falar com Dom Afonso Henrique e Dom Afonso Henrique responde bom se é católico deixe que entre e quando abre-se a tenda de Dom Afonso Henrique quem aparece para ele o ermitão que tinha aparecido no sonho e o ermitão vai dizer de novo aquilo que tinha dito no sonho Dom Afonso Henrique não tema Cristo estará contigo no dia da batalha e eu lhe peço que quando ouvires um som de sino no meu ermitério saias que Cristo vai aparecer Dom Afonso Henrique fica impressionado com aquela visita do ermitão passa o resto da noite em oração ouve então essa misteriosa campaninha no ermitério do misterioso ermitão e sai para o acampamento e quando ele sai no acampamento ele vê do lado de fora uma luz fortíssima aquela luz vai se apagando e aparece Cristo pregado na cruz rodeado por anjos e quando Dom Afonso Henrique vê aquela visão ele se prostra em terras e a sua reação é justamente rechaçar a visão e aí ele vai dizer que merecimentos eu tenho Cristo e por que aparece isso para mim não é necessário aparecer para mim que tenham muita fé apareça para os muçulmanos para que eles se convertam e não haja a batalha e Cristo vai responder pregado na cruz para Dom Afonso Henrique eu não apareci para acrescentar a sua fé mas para fortalecer o teu coração nessa empresa vencerás esta batalha e outras e vão te pedir que entre nesta batalha com o título de rei eu sou fundador e destruidor dos impérios de todo mundo e em ti em tua geração quero fundar para mim um reino por cuja indústria seja meu nome notificado a gentes estranhos então vejam nessa frase Cristo está dizendo porque ele está aparecendo para Dom Afonso Henrique eu sou fundador e destruidor dos impérios do mundo e em ti e tua geração quero fundar para mim um reino por cuja indústria seja meu nome notificado a gentes estranhos comporais as tuas armas comporais as tuas armas do preço com que comprei o gênero humano as cinco chagas e daquele porque fui comprado pelos judeus as trinta moedas Dom Afonso Henrique se responde se assim és põe os olhos da misericórdia nos sucessores que prometeis conservai livre de perigos portugueses e se contra eles tiverem algum castigo ordenado peço-vos que o deis antes a mim e as meus descendentes e que este povo fique a salvo porque eu amo muito Cristo some Dom Afonso Henrique preparado com aquela visão reúne as suas tropas as tropas pedem para que Dom Afonso Henrique seja proclamado rei como Cristo tinha sugerido na visão e Dom Afonso Henrique se lança então como rei de Portugal contra os muçulmanos e os portugueses obter uma vitória rentubante apesar de serem minoria e desde então se vocês olharem no Brasil de Portugal vocês vão ver aquela segunda ordem de Cristo na aparição está aqui numa parte da figura da imagem o Brasil de Portugal o que nós vemos os cinco escudos que são as cinco chagas de Cristo em cada um dos cinco escudos cinco moedas então cinco dez quinze vinte vinte e cinco e dizem os cronistas que as moedas do meio devem ser contadas duas vezes para darem trinta então nós vamos ter como Cristo pediu composto no escudo as cinco chagas de Cristo que são os cinco escudos e as trinta moedas de traição de Judas então Nossa Senhora apareceu na juventude do Afonso Henrique Cristo aparece na fundação de Portugal e no brasão está um chamado a todo filho de Portugal e a todo filho do Brasil escolher as cinco chagas de Cristo ou as trinta moedas da traição de Judas Portugal nasceu para ser uma nação missionária e Dom Afonso Henrique como Cristo disse e Nossa Senhora prometeu lembre-se Nossa Senhora também prometeu que por Dom Afonso Henrique muitas vitórias viriam a Portugal Dom Afonso Henrique vai expandir os territórios que nós conhecemos como Portugal atual Portugal então ele vai descer as conquistas em 1147 a oito anos depois então de Ourique ele conquista Santarém Lisboa atual capital de Portugal e Sintra em 1165 ele conquista Évora então ele vai descendo se ele herda cerca de 50% do que nós conhecemos como atual Portugal ele vai entregar para o seu filho 80% ele vai ser conhecido como os muçulmanos pelos muçulmanos como Ibn Erich o filho de Henrique como o Henrique o anjo exterminador temido por muçulmanos e Dom Afonso Henrique vai ser tão grande que ele não lega só um reino ele lega um rei e na sua velhice ele vai preparando seu filho Dom Sancho I para se tornar um grande rei então a descendência de Dom Afonso Henrique vai continuar o trabalho vai vir Dom Sancho I seu filho depois Dom Afonso II Dom Sancho II e Dom Afonso III Dom Afonso III vai ser o homem responsável por tornar o território de Portugal no continente muito parecido com o que nós conhecemos hoje porque até o Tejo que é se vocês olharem no mapa vocês vão ver que Lisboa ele está no Rio Tejo certo que é um grande rio o principal rio que corta Portugal e embaixo do Tejo nós temos um outro reino lembrem-se que a Península Ibérica é um retalho de reinos certo qual é esse reino é o reino de Algarves é por isso que vocês já devem ter lido lá muito por alto ah na idade no no ensino médio né ah o Reino Unido de Portugal e Algarves o que é aquele Algarves Algarves é o sul de Portugal certo e Algarves teoricamente ele não estava dentro do dote de terra que foi dado para o conde Dom Henrique por Dom Afonso VI lembra Dom Afonso VI deu condado de Portugal para o conde Dom Henrique isso não implicava os territórios ao sul do Tejo só que Dom Afonso III ele faz todo o movimento para garantir que o território que ele conquistou de Algarves fosse então anexado pela coroa de Portugal ele se aproxima do rei de Leão Dom Diniz por causa de casamentos que é o filho de Dom Afonso III ele é neto do rei da Espanha então da coroa de Leão e aí o que ele faz então ele começa a se aproximar e ele faz uma costura bom beleza Algarves não é naturalmente de Portugal eu conquistei Portugal eu conquistei Algarves dos muçulmanos na raça mas eu dou o fruto de Algarves por um tempo ao rei de Leão e aí ele faz uma costura para Dom Diniz herdar aquilo então Dom Diniz que é neto do rei de Leão e filho veja do rei de Portugal certo ele faz uma costura para Dom Diniz se aproximar do seu avô ele chega a enviar Dom Diniz para para a Espanha o avô conhece Dom Diniz fica feliz amolece o coração do avô faz uma costura e Algarves então é anexado por Portugal e aí Dom Afonso III ele vai morrer em 1279 espero que vocês não estejam perdendo muito nas datas e nos nomes é uma tarefa difícil mas Dom Diniz veja a gente avançou bastante certo Dom Afonso Henriques proclamou a independência de Portugal e conquistou grande parte do território seus descendentes foram solidificando a independência de Portugal certo foi um processo de lenta expansão para conquistar os 20% 30% restantes e também de solidificação da independência de Portugal então você vai ter aí Dom Sancho I Dom Afonso II é fácil de decorar porque é uma escadinha Dom Sancho I Dom Afonso II Dom Sancho II e Dom Afonso III esse Dom Afonso III então ele durante grande parte há uma uma contenda pela disputa da coroa de Portugal Dom Afonso III ele foi originalmente criado na França então ele serviu sob São Luís IX o maior rei da história da humanidade e aí lá com São Luís IX ele aprendeu muito a morais artes e as letras e é quando ele volta e conquista a coroa de Portugal e conquista o Algarve vejam e aí ele vai criar Dom Diniz o que ele faz ele dá a melhor educação possível para Dom Diniz então Dom Diniz vai ser um grande reintelectual e quando ele passa a coroa para Dom Diniz em 1279 Portugal vai ter então um período como se fosse uma pequena idade de ouro Dom Diniz vai proteger os Templários então nós vemos que Filipe Obelo vai perseguir os Templários Dom Diniz acolhe os Templários Dom Diniz funda a Universidade de Coimbra faz várias reformas mantém uma corte de intelectuais ele mesmo é um grande intelectual então ele compõe várias músicas cantigas que se chamam Trovas ele é um trovador então Portugal naquela época está feliz e ele vai casar com uma das maiores rainhas da história que vai vir a ser canonizada Santa Isabel de Portugal então Santa Isabel é uma rainha conhecida por ser extremamente piedosa que está a todo momento visitando leprosos indo em hospitais dando esmolas e num heroísmo que em certo ponto chega a incomodar às vezes Dom Diniz então vai ter uma história de tradições antiquíssimas que certo dia Santa Isabel de Portugal ela sai do castelo muito cedo com várias pães no seu vestido para doar para os pobres da cidade e Dom Diniz vê aquele movimento fica incomodado com aquilo e vai atrás da sua esposa e aí ele chega para Santa Isabel Isabel o que você está fazendo aí o que tem aí no seu vestido e aí a rainha Isabel vai dizer são rosas senhor só que ela está cheio de pão me mostra isso aí que eu quero ver rosas no inverno estamos em janeiro e aí a rainha Isabel mostra o seu vestido e ao invés de pão aparecem apenas rosas então Isabel transformou pães em rosas e várias das representações da rainha portuguesa que é muito conhecida ainda hoje em Portugal são então com esse vestido coberto de rosas então Portugal está feliz e Dom Diniz ele passa sua coroa para o seu filho Dom Afonso IV que vai ter mais 30 anos de desenvolvimento da coroa portuguesa também com grande estabilidade com uma breve interrupção em 1340 e ainda assim porque Portugal vai ajudar a Espanha vejam é sempre aquele movimento de europeus no norte de Portugal católicos contra o sul muçulmano e aí a gente vai ter mais uma grande invasão de muçulmanos do norte da África isso em 1340 e o rei Dom Afonso IV filho de Dom Diniz voluntariamente se une a coroa de leão para dar batalha aos muçulmanos porque sabe que aquele é uma matéria de grande perigo para toda a península ibérica e a gente vai ter a batalha de Salada em 1340 uma grande batalha que vai ter vitória então das forças católicas por causa da abnegação da coroa portuguesa e de Dom Afonso IV ele vai receber o cognome de Obravo por causa desse desempenho na batalha de Salada mas a gente avança mais na história e aí nós vamos ter um rei que é filho então de Dom Afonso IV Dom Pedro que vai entrar para a história como cru e por quê? Dom Afonso IV ele vai ter uma grande tendência para resolver Dom Pedro é então o futuro rei de Portugal prometido só que ele está prometido com uma rainha dona Constança se casa com ela mas ele se apaixona é por uma história que às vezes o Pachá e o Sidney já contaram em aulas muito antigas aqui por dona Inês de Castro e isso gera um conflito muito grande porque há uma influência cada vez maior de cortes estrangeiras por intermédio de dona Inês de Castro isso gera uma grande aflição no rei Dom Afonso IV e aí o que ele resolve fazer no momento de ausência de Dom Pedro do infante Dom Pedro da corte Dom Afonso IV resolve matar a amante de Dom Pedro dona Inês de Castro Dom Pedro amava dona Inês de Castro desesperadamente ele fica desesperado com aquilo e aí ele chega então a ter certas escaramuças com seu pai resolve em certo momento eles se ajeitam mas ele só espera se tornar o rei então Dom Afonso IV morre em 1357 Dom Pedro assume o poder e uma das primeiras coisas que ele faz é matar todos aqueles que estavam envolvidos no assassinato da dona Inês de Castro mas tirando isso Dom Pedro ele vai entrar para a história como cru no sentido de ser um homem que aplica justiça de forma implacável mas implacável com quem? com todos então ele vai se tornar para a coroa de Portugal também um grande rei amado que tem audiência com os súditos semanalmente que acolhe as petições dos pobres e que vai ser um grande protetor dos pobres muitas vezes contra o abuso da nobreza então Dom Pedro continua esse processo de consolidação porque se vocês perceberem de tudo que nós estamos dizendo aqui Portugal a cada vez mais ele vai se solidificando e ganhando influência certo? então vejam Dom Diniz foi um grande rei que teve a coroa por quase 50 anos depois nós vamos ter mais 30 anos quase de Dom Afonso IV Portugal cada vez mais forte dentro da península ibérica Dom Fernando filho de Dom Pedro vai assumir a coroa e é quando ele assume então Lisboa já é o grande centro um dos principais portos de toda a Europa os cofres do rei estão lotados porque o comércio está desenvolvido em toda a região da coroa de Portugal certo? Portugal já unificada então vejam que coisa interessante porque Portugal muito antes de todas as outras nações europeias ele já tem ali as suas fronteiras como nós conhecemos hoje solidificadas certo? o sul da Espanha ainda no reino de Granada é o culpado por muçulmanos só que Dom Fernando ao contrário de todos os reis anteriores que nós vimos vai ter um reinado catastrófico por dois motivos o primeiro motivo é que ele se mete toda hora em conflitos de Castela então ele quer para ele a coroa de Eleon Castela então ele vai invadir Castela três vezes a primeira vez logo depois que ele se torna rei depois em 1373 e depois em 1381 e várias vezes ele perde essa batalha então Portugal sofre muito com isso e mais do que isso ele se apaixona pela mulher errada ele consegue fazer pior do que Dom Pedro o pai porque o que que o pai fez ele se apaixonou ele teve uma amante ele teve uma amante que foi a dona em Deixe de Castro que Dom Afonso IV seu pai matou Dom Fernando ele faz pior ele se apaixona por uma mulher casada Leonor Teles e aí ele age para garantir a separação da esposa da mulher casada ele se casa com essa mulher casada ele consegue a nulidade com base a grau de parentesco e se casa com a Leonor Teles obviamente vejam gente o Lula o Lula é casado por exemplo com uma mulher casada então isso não causa escândalo ninguém nem quer saber porque nós vivemos numa sociedade descristianizada mas Portugal era extremamente católico imagina como é que pegava para o povo o fato de um rei assediar uma mulher casada fazer a mulher se casar e casar com essa mulher então aquilo foi um escândalo e o Leonor Teles era completamente eu dizia eu não consigo nem assim odiada pela população portuguesa e aí então o povo até cerca o castelo de Lisboa para garantir que aquele casamento não vai ocorrer e aí então o nobre precisa ir sair do castelo e garantir olha só eu conversei com o Dom Fernando Dom Fernando falou que não vai casar tranquilizou o povo de Lisboa o povo foi para casa Dom Fernando fugiu e casou com a mulher em segredo no mosteiro de Elessa então ele casou com o Leonor Teles e trouxe Leonor Teles para o seu palácio sendo que o Leonor Teles tinha um amante olha como a coisa é brava João Ambeiro e Dom e para completar para completar a coisa vocês gostam de fofoca impressionante para completar a coisa Dom Fernando morre e para piorar mais ainda Dom Fernando com a Leonor Teles só teve uma filha mulher dona Beatriz então vejam como é que ele deixa Portugal Portugal já é uma nação próspera 200 anos de grandes cães mas ele gera uma confusão absurda e o que você vai ter então Leonor Teles que traz o amante para a corte nem vai no funeral do Dom Fernando a coisa é o babado é bom João Andeiro ela promove João Andeiro para a Conde de Ourém e aí o que acontece e Dom Fernando tinha casado a sua filha com o rei de Castela o rei do lado então qual é o cenário nós temos uma rainha regente Leonor Teles com o amante do outro lado o rei que tem uma filha pequena prometida em casamento aí o que esse rei do lado vai fazer eu quero que se chama Dom João I agora o rei de Castela eu quero o reinado de Portugal para mim se eu sou casado com a vejam com a herdeira natural do trono porque Dom Fernando casa com o Leonor Teles que teve Dona Beatriz eu casei com Dona Beatriz eu sou o rei de Portugal agora vejam a situação do povo português ele está desesperado porque a regente é a Leonor Teles com o amante sendo que tudo caminha para Portugal perder a sua independência depois de 200 anos de independente a nacionalidade formada tudo caminha para a anexação de Portugal pela Espanha o que que a gente vai fazer vejam agora vamos olhar a coisa com um olhar de previdência parece tudo perdido é o caos mas vejam vocês acham que Nossa Senhora apareceu para Dom Egas Moniz e consertou as pernas do garotinho lá Dom Afonso X à toa e falou prometeu aquilo tudo para Portugal à toa vocês acham que Cristo apareceu no ato de fundação de Portugal também prometendo que Portugal se tornaria uma grande nação à toa não então naquele momento de caos naquele momento que tudo estaria perdido Cristo deveria agir na história só que dessa vez Cristo vai agir na história como suscitando grandes homens o maior general das forças portuguesas entram para a história e talvez um homem que eu diria que eu mais lamento de ter assumido tanto da história de Portugal quanto do Brasil quanto Nuno Álvares o condestável Nuno Álvares é o principal militar das forças portuguesas ele está vendo aquele cenário ele está desesperado ele pensa o que eu vou fazer a anexação é praticamente inevitável o Leonor Teles manda João Andeiro manda e desmanda na corte como amante de Leonor Teles o que eu vou fazer e aí ele tem uma ele pensa numa solução um pouco desesperada porque vejam então Dom Pedro teve Dom Fernando e Dom Fernando então tinham três irmãos bastardos dois filhos de Dona Inês de Castro que é aquela mulher que Dom Pedro se apaixonou vejam tentar colocar a árvore genealógica mais ou menos na cabeça de vocês Dom Pedro é o cru o que casou com aquele que amava a Dona Inês de Castro certo? Dom Pedro teve Dom Fernando certo? e aí Dom Fernando teve Dona Beatriz por um lado Dom Pedro teve dois filhos com Dona Inês de Castro e teve um outro filho com uma mulher que a gente nem sabe direito quem é que é Tereza Lourenço que era Dom João de Aviz então você tinha além de Dona Beatriz que era herdeira natural dois filhos com Dona Inês de Castro mais Dom João de Aviz que era o quarto da parada e aí qual é a ideia que Nuno Álvares vai ter? vamos invadir o palácio vamos matar João Andeiro vamos depor Leonor Teles e vamos colocar João de Aviz no poder essa é a ideia de Nuno Álvares e aí ele começa então aí bicho sei lá é pior do que novela das nove vai começar ali aquela corte palaciana ele começa a tentar trazer os nobres para sua causa seus irmãos ele tem irmãos que vão lutar depois pelo estandarte da Espanha Portugal está completamente dividido só que Leonor Teles é uma mulher perversa já dá para perceber se desfez do marido arrumou o amante e ela uma das coisas que ela queria e a todo momento ela tentava fazer era executar Dom João de Aviz porque era um rival veja uma rainha que está balançando no trono porque o povo a odeia ali do lado tem a Espanha querendo assumir a todo momento e aí Dom João de Aviz está com a faca tão no pescoço que ele ele resolve comprar ao plano de Dono Álvares e aí ele vai então ao palácio tem uma audiência com Dona Leonor Teles está Dona Leonor Teles no trono João Andeiro do lado em 6 de dezembro de 1383 João de Aviz tem audiência aquela um bate no ombrinho do outro então tem uma conversa e no final da audiência Dom João de Aviz entrou com os seus no final da audiência ele pede para conversar com João Andeiro às sóis os dois entram numa sala João de Aviz cheia o cotelo dá uma facada facada do bem dá uma facada do bem João Andeiro João Andeiro cai e o amigo de João de Aviz mata João Andeiro eles prendem Leonor Teles no seu palácio e vão a público falar isso galera em Lisboa aconteceu isso e o que acontece com Lisboa aclama João de Aviz como messias de Portugal então João de Aviz é eleito defensor do reino olha a confusão João de Aviz é eleito defensor do reino Leonor Teles está presa no palácio por Dom João de Aviz Dom João de Aviz libera Leonor Teles e Leonor Teles então contrariada com a sua deposição escreve para o rei de Castela falando bom fui deposto a coroa é sua então agora agora a treta está completamente formada porque você tem dois partidos Dom João de Aviz como defensor do reino de Portugal e uma fração da nobreza de Portugal com a coroa casteliana porque Dom João de Aviz não é o sucessor legítimo e do outro lado então Dom João I de Castela querendo entrar em Portugal com tudo em 1384 o exército de Castela então invade Lisboa chega a sediar Lisboa parece que vai cair nosso Eurage de novo na história há uma epidemia das forças de Castela e Dom João de Castela precisa retornar para o seu reino e aí nesse interim nessa confusão generalizada você tem um defensor do reino e quatro pessoas pretendendo a coroa vai ter uma reunião nas cortes de Coimbra 1385 então as cortes é uma reunião de todos os nobres certo de uma nação e aí reunião das cortes de Coimbra você tem quatro partidos principais certo dona Beatriz que é filha de Dom Fernando casada com o rei de Castela então é a causa de Castela você tem dois príncipes sendo que esses dois príncipes estão presos na Espanha porque eles estavam em Castela e aí o que que o Dom João primeiro fez prender os dois e o quatro que era Dom João de Avên e aí eles começam a debater lá e aí vai ter um grande intelectual que se chama Dom João das Regras que vai defender a causa de Dom João de Aviz em Coimbra vai começar a dizer por que que não deve ser Dona Beatriz nem Dom João e Dom Diniz filhos de Dom Fernando de Dom Pedro com Dona Inês nem e por que que tem que ser Dom João de Aviz Nuno Álvares que é esse grande condestável está nas cortes de Coimbra no parte de Dom João de Aviz e aí as cortes então grande parte por causa da intervenção de Dom João das Regras elegem Dom João de Aviz rei de Portugal como Dom João I e Nuno Álvares o condestável ou seja o general das forças de Portugal então agora o que nós temos um rei legitimado por cortes e um reino todo poderoso do lado querendo invadir Portugal com tudo certo porque veja ok já é de novo aquele cenário de coronificada Galiza Leão Castela tudo junto contra Portugal e aí o que vai acontecer os castelianos entram então para tomar Portugal 1385 logo depois um mês depois das cortes de Coimbra e agora com tudo os nobres portugueses se reúnem e qual é o parecer dos nobres portugueses os nobres portugueses Nuno Álvares e Dom João I a situação é a seguinte olha só de novo Eurique Eurique voltou não vai dar para bater de frente com os espanhóis é impossível eles são muito mais eles estão chegando em Lisboa com sangue nos olhos qual é o parecer das tropas espanholas vamos fazer o seguinte vamos invadir o sul da Espanha porque aí as tropas da Espanha vão ser obrigadas a voltar para a Espanha para dar combate e aí o que que o Nuno Álvares faz o principal militar não não parou parou a nobreza eu quero bater de frente não tem como não tem como eu quero bater de frente eu prometi que eu não ia abandonar Lisboa eu quero bater de frente eu vou Dom João I Dom João de Avis coitado um mês de coroa vai ter que fazer essa decisão e aí ele começa a falar com o Nuno Álvares Nuno você tem certeza não eu vou eu vou e foi e aí Dom João I bom ele foi eu vou também e aí eles então os nobres vão atrás de Nuno Álvares se colocam na altura da chamada Aljubarrota que é um terreno no alto de um morro e ficam esperando então a chegada das tropas espanholas a luta é simplesmente os números chegaram até nós são 7 mil portugueses contra 30 mil espanhóis 7 mil contra 30 mil então os espanhóis chegam os portugueses estão plantados tem-se a batalha os portugueses vão com tanta força para cima dos espanhóis que a vitória portuguesa apesar da desvantagem numérica o rei espanhol as tropas são desbaratadas as espanholas o rei volta para o seu terreno em Portugal tem então uma vitória acachapante Nuno Álvares estava certo mas ele não resolve parar por aí ele fala não, beleza nós vencemos a jumbarrota agora vocês queriam para a Espanha então nós vamos como assim atacar a Espanha não, agora eu quero invadir lá para garantir ainda mais a vitória Nuno Álvares reúne os seus e se prepara então para uma segunda batalha agora em território espanhol para atacar os espanhóis em seu pleno território e aí nós vamos ter uma segunda batalha batalha de Valverde de novo os portugueses são minoria e agora eles estão em território espanhol as forças espanholas se armam em campo de batalha começa a batalha entre as forças de Nuno Álvares em general das forças espanholas portuguesas e as forças espanholas o embate é mais terrível ainda que o jumbarrota o jumbarrota era 7 mil contra 30 mil os portugueses venceram a essa segunda batalha os portugueses começam a ceder começam a ser massacrados em determinado momento da batalha cadê Nuno Álvares morreu? ninguém acha o parecer é que ele morreu então cadê Nuno Álvares cadê Nuno Álvares ninguém acha ninguém acha os nobres começaram a procurar o Igor Gonçalves sai da batalha começa a entrar no mato cadê Nuno Álvares cadê Nuno Álvares encontra o corpo de Nuno Álvares como é que ele está? ajoelhado e rezando o pau comendo na batalha os portugueses morrendo os espanhóis passando a faca e Nuno Álvares está rezando em êxtase aparentemente conversando com o nosso senhor e aí o Igor Gonçalves fica agoniado ele o que você está fazendo Nuno Álvares é eu estou rezando ele não, nada de rezar nada de rezar está todo mundo morrendo ainda não é tempo não, nada de rezar começam a chegar outros nobres e está todo mundo vendo Nuno Álvares em êxtase místico e aí daqui a pouco ele vê a bandeira da ordem de Santiago espanhola levantando aí ele aponta é lá que cada um português seja quatro levanta sai do êxtase místico e vai com tudo para dentro das forças espanholas os portugueses vão atrás e varrem os espanhóis então é uma segunda vitória acachapante em Valverde os portugueses conseguem vários despojos dos espanhóis e retornam para Portugal a independência de Portugal está assegurada então estamos em 1385 Nuno Álvares conseguiu duas vitórias acachapante junto com o Dom João de Aviz fundando a Casa de Aviz em 1385 e essa casa fundada por Dom João bom é tanta história para contar eu espero que vocês não desanimem até lá mas a Casa de Aviz vai se tornar bom eu sou sempre muito tendencioso talvez eu muito apaixonado mas é a casa que eu sou mais apaixonado na história da humanidade porque talvez nenhuma casa gerou tantos grandes reis quanto e homens nobres quanto a Casa de Aviz certo? e aí só comparável talvez a Casa dos Habsburgos de Carlos V por quê? então Dom João de Aviz esse bastardo ele vai fundar a Dinastia de Aviz e ele vai casar com uma grande princesa que é Dona Felipe de Lencarna Astre uma inglesa e vai ter grandes filhos vários filhos homens que vão ser chamados de a ínclita geração por que a ínclita geração? porque é uma geração de grandes príncipes todos muito bem formados tanto culturalmente quanto militarmente então de 1385 a 1415 Dom João I está fortalecendo as bases deste novo Portugal e três dos seus filhos já tem idade para serem armados cavaleiros Dom Duarte Dom Pedro e Dom Henrique e aí qual é a ideia de Dom João I? bom Portugal está em paz há 30 anos vamos fazer o seguinte a ideia de ser armado cavaleiro na Idade Média a gente perdeu um pouco isso mas era algo quase místico então o cavaleiro ele ia para uma batalha o nobre e aí se desempenhava tinha uma grande função na batalha e aí por causa disso o rei às vezes colocava aquela coisa que a gente vê botar a espada de um lado de outro do pescoço do nobre e o armava cavaleiro então depois de uma batalha um cavaleiro armava o outro então assim era algo imponente e aí o que Dom João I fez? bom a gente está em paz vamos fazer um grande evento aqui em Lisboa vocês vão provar vocês treinaram a vida inteira em armas Dom Duarte Dom Pedro e Dom Henrique vocês vão provar o valor de vocês a gente arma vocês cavaleiros e aí os três não a gente quer ser armado em campo de batalha por algo por alguma iniciativa que faça com que a fé e o império sejam aclamados e aí começa aquele debate o que pode ser feito em Portugal e aí eles têm uma ideia por que a gente não leva guerra aos muçulmanos no seu próprio continente coisa básica assim bom como é que Tarique invadiu a península ibérica através de Ceuta ele passou a esteja de Geobraltar e começou toda essa confusão beleza ele disse Ceuta ele tomou Europa por que a gente não toma Ceuta de volta então Ceuta era um grande centro comercial várias especiarias vinham das índias por Ceuta todo o comércio de especiarias veja porque hoje tudo saiu hoje está tudo deturpado mas o comércio de especiarias era algo chave para os muçulmanos porque eles financiavam toda a guerra contra os católicos porque eles estavam no meio certo então o que é que tinha acesso às mercadorias das índias os muçulmanos então com a venda da mercadoria das índias eles financiavam o massacre de católicos certo então aí eles tiveram a ideia de partir para a conquista de Ceuta e aí vejam porque tudo na história de Portugal é impressionante quando a gente olha com o olhar de todos porque aí os príncipes dão essa ideia e qual é a preocupação de Dom João I vejam vamos tentar sempre fazer paralelo com coisas modernas a preocupação do Putin para invadir a Ucrânia é uma coisa geopolítica vamos lá invadir a Ucrânia os Estados Unidos influência econômica política etc e aí os filhos chegam e estão para Dom João I por que não Ceuta qual é a resposta de Dom João I mestre de Aviz fundador da casa de Aviz e pai da Inclita Geração eu só quero saber de uma coisa tomar Ceuta é ou não é serviço de Deus e essa pergunta toma o reino de Portugal porque todo mundo vai ter que responder essa pergunta dona Filipe de Leancrasto minha querida esposa é ou não é serviço de Deus é os filhos claro que é a gente quer trocação reúne o conselho é ou não é serviço de Deus é reúne os teólogos de Portugal é ou não é serviço de Deus é Nuno Álvares chama lá Nuno Álvares o que você acha até Nuno Álvares responde então tem até a fala de Nuno Álvares aqui o que a mim me parece é que este feito nem foi achado as frases são os três porque é um português antigo nem foi achado por uns nem por outra pessoa deste mundo mas que somente este assunto foi revelado por Deus então todo mundo diz que é serviço de Deus Dom João I os filhos Nuno Álvares todos armam uma expedição para a Ceuta em agosto de 1415 eles invadem Ceuta de forma furtiva entram dentro das muralhas massacram os muçulmanos da cidade entram dentro da mesquita Dom João de Aves para desespero dos economistas atuais transformam a mesquita em igreja de Ceuta e não obstante faz os três príncipes cavaleiros dentro da mesquita que virou a igreja então Dom Duarte Dom Pedro e Dom Henrique são feitos cavaleiros dentro da ex-mesquita de Ceuta então ainda hoje depois que vocês voltarem para casa e quem estiver no youtube pode abrir rapidamente a página entrem no mapa se vocês olharem no mapa no Marrocos olha o mapa do Marrocos lá no norte do Marrocos tem uma cidade chamada de Ceuta de quem é? é da Espanha no norte do Marrocos tem uma cidade que é espanhola por quê? porque aí houve a unificação ibérica e a cidade de Ceuta passou para a mão espanhola mas ainda hoje tem um enclave dentro do Marrocos que é graças a entre a geração e a casa de aviso então há essa vitória e Portugal volta os portugueses Dom João de Avís o seu velho amigo de Ajubarrota Nuno Álvares a entre a geração toda Dom Duarte Dom Pedro e Dom Henrique infante Dom Henrique voltam para Portugal e Portugal volta grande porque agora ele tem a sua nação e tem um enclave no norte da África e aí nós vamos ter um dos maiores príncipes da história que é o infante Dom Henrique vejam e é uma tragédia que esses nomes estão esquecidos por isso que vocês precisam ler a história de Portugal do João Améal mas o infante Dom Henrique em 1412 ele já tinha enviado três anos portanto antes da conquista de Ceuta ele já tinha começado a enviar as primeiras naus e chega a passar o cabo de enal o cabonal que fica no Marrocos e aí ele em Ceuta tem contato com aquela cidade opulenta e mercantil com as especiarias das índias e amadurece os seus sonhos de fazer um desenvolvimento náutico de cruzar as Áfricas existia já desde o século XII um lendário rei que é o rei Presti João que seria um rei no norte da África cristão inimigo dos muçulmanos e que os portugueses sempre sonharam e conhecê-lo para juntos lutarem contra os muçulmanos existia a questão das especiarias que eram fontes de riqueza militar fonte de riqueza de crescimento para o império que tivesse então o infante dom Henrique vejam filho de dom João de Aviz de dona Felipe de Lancastro muito bem formado o grande intelectual o grande nobre começa a entender o que deveria ser feito então ele volta para Portugal mas ele volta para o sul de Portugal para o extremo sul para o sul de Algarves para Sagres e monta uma vila vila do infante no sul de Sagres e ele começa a reunir todos os principais intelectuais da Europa na arte náutica na sua corte no sul do sul de Portugal então ele diariamente olhava do sul de Portugal para aquele grande vastidão do oceano imaginando o que eu devo fazer a partir daqui e começa a enviar nau para todo lado então a partir do infante dom Henrique que é esse filho de dom João de Aviz nós vamos ter como que um Apolo 13 um projeto Apolo 13 então assim como o projeto Apolo levou os Estados Unidos para a Lua agora nós vamos ter a escola de Sagres de 1412 a 1460 o infante dom Henrique e ainda mais depois da conquista de Silta vai fazer do seu projeto o projeto de expandir Portugal de forma marítima e ele começa então a enviar nau para tudo quanto é lugar desce tentam descer cada vez mais então o que nós vamos ter que em 1412 ele dobra o Cabo Nau e em 1425 eles descobrem o arquipélago da Madeira já mais para o sul o arquipélago da Madeira para quem não sabe onde nasceu o Cristiano Ronaldo então graças a infante dom Henrique que o Cristiano Ronaldo joga na seleção portuguesa então o arquipélago da Madeira se vocês olharam é próximo não é muito próximo do continente africano é equidistante da África para a Europa isso em 1425 em 1431 porque ele vai enviando as nau ele chega então para os Açores então nós temos hoje dois grandes arquipélagos se vocês olharem no mapa que ainda hoje são portugueses graças a esse movimento dos descobrimentos enquanto isso por que eu falei de Nuno Álvares porque veja o Nuno Álvares enquanto isso ele vai se tornando o homem mais poderoso de Portugal junto com Dom João I ele simplesmente tem grande parte das terras de Portugal é o grande general de Aljubarrota de Valverde e da conquista de Ceuta e aí quando ele volta de Ceuta o que ele começa a fazer ele vai fazendo um movimento para cada vez mais se aproximar das coisas de Deus então vejam aquela experiência mística que ele teve em Valverde não foi à toa ele volta de Ceuta começa a se aproximar cada vez mais das coisas de Deus doa todas as suas terras e vai se tornar um Frei Frei Nuno de Santa Maria ele começa a ter experiências místicas dentro do convento e vai ser canonizado pela igreja então hoje ele é São Nuno de Santa Maria então assim como a França teve Santa Joana d'Arc Portugal teve São Nuno e não obstante São Nuno casou a sua filha com um dos filhos de Dom João de Avês e aí eles vão fundar a casa de Bragança quem é a casa de Bragança a casa de Dom Bertrand a casa da família imperial brasileira então a família imperial brasileira foi fundada com o filho de Dom João I o fundador da casa de Avês a principal casa da cristandade em termos de catolicismo com a casa de São Nuno então pra tu ver como é que o sangue de Dom Bertrand é azul bota azul nisso então é a casa da família imperial brasileira então São Nuno é canonizado vejam quantas coisas boas estão acontecendo no imperial vejam é Cristo agindo a gente sempre precisa olhar porque o que é a história a contagem do número dos eleitos Cristo previu que Portugal deveria ter um destino único no Conselho das Nações e ele está moldando Portugal como uma massinha a providência pra fazer isso ser cumprido então ele vai gerando vários grandes homens e o infante Dom Henrique começa com o seu projeto continua com o seu projeto então o infante Dom Henrique fundou a escola de Ságris como nós vimos passou o Cabo Nau descobriu o arquipélago de Madeira e o arquipélago de Açores só que existe algo que parece intransponível que fica na Saara Ocidental que se chama Cabo Bojador O Cabo Bojador para os medievais era o fim do mundo depois do Cabo Bojador nós temos o Marrocos o arquipélago da Madeira está aqui Marrocos a Ilha das Canárias vem o Saara Ocidental Saara Ocidental só deserto aqui tem o Cabo Bojador nessa altura você tem corais terríveis muitas tempestades o mar está muito revolto então é o chamado Mar Tenebroso para os portugueses e para todos os ocidentais aquilo ali era o fim do mundo qualquer navegador que tentasse passar por ali a Nau ia afundar e você só ia ter deserto e a partir daquela região a coisa era tão inóspita que os homens brancos viravam negros então é é o sul você vai ter o predomínio dos negros então isso é o que estava no imaginário então nenhum navegador europeu jamais tentou passar o Cabo Bojador e aquilo virou uma obsessão para o Infante Dom Henrique então ele começava a mandar Nau vai, vai e aí a a colonização da Madeira dos Açores foi um sucesso então o Infante Dom Henrique que começou a gente fala capitanias hereditárias e aquilo foi um modelo implementado para o Infante Dom Henrique nos arquipélagos que ele descobriu então já era um modelo que estava sendo exercitado pela cora portuguesa séculos antes um século antes então o Infante Dom Henrique vai tentando enviar Nau e aí sempre que chegava lá próximo tinha algum caô o cara voltava então ele comercializava com os muçulmanos ali com os negros começou a ter os primeiros movimentos infelizmente de escravidão etc mas sempre voltava e aí o Fatidorm Henrique recebia bem não, vamos lá e aí cada vez mais desenvolvendo as artes náuticas então adaptando certos instrumentos conhecendo os caminhos marítimos os Açores são muito lá para o Oeste então conhecendo todos os movimentos a caravela começa a ser desenvolvida Portugal começa a aprender a navegar contra o vento numa época que não existia navegação a motor então todo o movimento então começa a ser feito e nada de dobrar o cabo bojador e aí em 1433 o Infant o Infant Dom Henrique chega para um dos seus principais servidores criados nobre que é que é Gil Eanes e chega olha só eu estou te dando a sensação eu quero que você passe o cabo bojador arma ele com mais e manda Gil Eanes ele chega próximo do cabo bojador a tripulação se revolta ele volta e aí ele chega em 1434 em 1433 ainda para o Infant Dom Henrique lá em Sagres não consegui aí fala doi Gil Eanes chega aqui senta aqui na minha frente e aí ele fala o seguinte para Gil Eanes vós sabeis como eu vos criei desde pequeno e quanta confiança eu tenho em vós para as coisas do meu serviço e por isso eu vos escolhi para passar além do bojador arma Gil Eanes de novo agora eu quero que você passe 1434 Gil Eanes reúne outra tripulação parte em direção ao cabojador e passa o cabojador então ele vai um pouco para o sudoeste ele percebe que dá pelo sudoeste para passar o cabojador e com muito custo voltar e aquele movimento então ele chega na sua segunda tentativa para o Infante Dom Henrique e fala olha isso aqui eu passei o cabojador isso aqui foi o que eu consegui entrega um punhado de areia com um mato ralo e aquilo ali não era nada economicamente mas o Infante Dom Henrique nunca ficou tão feliz porque aquilo ali significou uma vitória da ciência sobre todas as crendices acumuladas em relação às navegações e a partir daquele momento todo o desenvolvimento das navegações patrocinadas pelo Infante Dom Henrique deveriam ocorrer de uma forma mais natural então foi uma grande vitória e o Infante Dom Henrique vai continuar com o seu trabalho de enviar naus e é quando ele morre em 1460 grande parte daquele C da África que a gente conhece já vai ser então conhecido certo? então o processo de grandes navegações ele entra num ritmo graças ao Infante Dom Henrique o navegador que vai ser meio que como um processo sem volta mas desse interim um dos Infantes um dos outros Infantes que é Dom Duarte ele assume a coroa Dom João I de Avis morre em 1433 Dom Duarte vai assumir a coroa de 1433 a 1438 em 1437 eles tentam tomar uma segunda cidade dos muçulmanos no Marrocos que é Tanger e aí esse segundo ataque é um desastre um dos Infantes é preso Dom Fernando e Dom Fernando então vai morrer no cárcere e Dom Duarte que é um dos príncipes da Inclita geração morre de desgosto um ano depois em 1438 assume então o neto de Dom João de Avis e filho de Dom Duarte que é Dom Afonso V esse aí vai ter mais um reinado longo que é de 1438 a 1481 vejam nós estamos na grande casa de Avis a casa de Dom João I a casa do navegador Infante Dom Henrique a casa de um outro infante que se oferece como o holocausto porque quando o Infante Dom Henrique foi preso qual foi a condição dos muçulmanos para soltar Dom Henrique é reestabelecer seu tan e aí foi Dom Henrique se conforma e resolve morrer no cárcere para ser outra continuar católica Dom Duarte então assume depois Dom Afonso V que é o neto de Dom João de Avis assume e de 1438 a 1481 ele vai ser rei de Portugal e aí Portugal ele não para certo então o que está no coração de Portugal aqui ela mesmo o movimento do Afonso Henrique o mesmo movimento dos seus descendentes de completar a conquista em Portugal o mesmo movimento dentro da casa de Avis é chamado Plusustra que é uma divisa da Espanha e que aí João Amel no seu livro genialmente ele falou isso aqui está no coração dos portugueses ir além então o coração de Portugal é sempre ir além e aí não obstante o avanço cada vez maior das navegações a conquista de Seutra e o desastre de Tanger Dom Afonso V o neto ele começa toda hora a querer atacar os muçulmanos no Marrocos então ele conquista três cidades do Marrocos ele vai conquistar Alcácee Seguir Asila e Tanger e vai entrar para a história como o africano de tanta guerra que ele levou para os muçulmanos no Marrocos então quando Dom Afonso V morre Portugal vai ter quatro cidades no Marrocos Ceuta Alcácee Seguir Agila Tanger já vai ter avançado grande parte do continente africano de forma marítima e o seu processo de avançar continua porque Dom Afonso V morre e aí passa a coroa para Dom João II a gente se aproxima do descomendimento do Brasil e da conquista da Índia Dom João II é filho de Dom Afonso Henrique já preparado por Dom Afonso Henrique então os grandes reis eles fazem esse movimento de travar os filhos em campo de batalha veja Dom Afonso Henrique tinha feito isso com Dom Diniz e agora Dom Afonso V vai fazer a mesma coisa com Dom João II que vai ser armado cavaleiro também dentro de uma mesquita em asilo com apenas vinte e poucos anos ele vai virar rei com vinte e seis anos de idade Dom João II então rei de 1481 a 1495 vai se tornar também um rei famosíssimo amigo dos pobres com uma divisa que é que é pola lei pola lei pola lei porque ele vai ser sempre a serviço da justiça e pola lei a favor da comunidade portuguesa vai entrar pra história com o epiteto de o príncipe perfeito portugal quando Dom João II morre então veja ele está Dom João II é quem assina o tratado de torresilhas então oficialmente oficiosamente quem descobriu quem descobriu o Brasil Dom João II o tratado de torresilhas história verdadeira a gente vai ver o porquê mas por que o tratado de torresilhas houve toda uma tensão de jogar cada vez mais pro oeste de Cabo Verde a linha porque Dom João II já tinha descoberto o Brasil e ele queria garantir a maior parte daqueles territórios descobertos antes de regalar pro mundo então Dom João II morre em 1495 e herda a coroa Dom Manuel I seu primo que vai ser vai até pra história nós vamos ver porque como o venturoso ele vai ser rei de 1495 a 1521 então ele é o rei tanto das chegadas índias quanto da descoberta oficial do Brasil e aí Dom Manuel I então arma a armada de Vasco da Gama com 4 barcos e 170 homens os portugueses já tinham ultrapassado o Cabo da Tormenta que é o Cabo da Boa Esperança lá na África do Sul então Dom Manuel entrega essa missão pra Vasco da Gama em 1492 com dois objetivos bem específicos a propagação da fé e o comércio com o Oriente Vasco da Gama então se ajoelha diante de Dom Manuel recebe aquela bandeira branca com a cruz da ordem de Cristo que é a herdeira dos templários vermelha há uma vigília de armas há uma missa e há uma procissão vejam como todo movimento pra saída de Vasco da Gama é todo católico então recebe a bandeira de Dom Manuel I há toda uma vigília de armas de madrugada uma procissão uma missa Portugal está em oração porque Portugal é uma nação missioneira aqueles nobres que estão partindo rumo às Índias são cruzados são da ordem de Cristo e assim eles partem e quando eles voltam dois anos depois em 1499 pra sempre o destino do ocidente está mudado depois de 70 anos mais de 70 anos apontado do início dos esforços do Infantidão Henrique o Navegador Portugal finalmente tinha largado tanto o mapa mundi que ele tinha conseguido cruzar a África chegar na Índia conseguir especiarias e voltar então a partir daquele momento o canal e os recursos dos muçulmanos e a fonte de financiamento sairia dos muçulmanos e de Veneza cada vez mais pra Lisboa e outros portos da Europa então quando o Vasco da Gama volta pra Felicidade Geral de Portugal o que o rei Dom Manuel I faz manda uma segunda armada agora muito mais equipada vão ser quatro nãos vão ser dez quem vem agora? o navegador que todos nós conhecemos Pedro Álvares Cabral então a segunda anal com dois objetivos o primeiro objetivo mais se é careto descobrimento oficial do Brasil segundo objetivo fortalecer as relações com a Índia e conseguir mais uma vez comercializar com as tribos indígenas as tribos da Índia então vejam por que que Dom João II desde o Infante Dom Henrique é preciso a gente entender os grandes movimentos históricos quem é a maior superpotência marítima disparada do mundo no momento que tem o descomendamento no Brasil Portugal isso não é nem disputado porque de 1412 quando o Infante Dom Henrique manda as primeiras naves e depois quando ele funda a escola de Sagre após a tomada de Ceuta Portugal enquanto está todo mundo tretando na Europa uns com os outros príncipe católico com príncipe católico uma confusão generalizada Portugal está preocupado em desenvolver as artes náuticas então as melhores náuticas são portuguesas todos os instrumentos os melhores navegadores eles conhecem as rotas os movimentos marítimos quando tem tempestade quando não tem Portugal é a primeira nação do mundo que aprende a navegar em mar aberto porque e aí para você navegar em mar aberto porque antes a navegação de cabotagem você vai olhando a terra então estou medindo pela terra quando você entra no hemisfério sul e vai a mar aberto você é preciso navegar pelo céu pela posição das estrelas então os portugueses aprendem a desenvolver essa arte e quando Vasco da Gama e Pedro Alves Cabral eles se lançam para cruzar rumo às Índias uma das coisas que Portugal descobre é que é impossível você chegar nas Índias navegando pelo litoral porque a corrente no litoral sobe você está na vela você não está com com navegação a vapor como é que você vai pelo litoral se está toda hora subindo a coisa e aí o que os portugueses perceberam que para você chegar no Cabo das Tormentas você precisaria fazer um C de três meses então tanto Vasco da Gama quanto Pedro Alves Cabral eles faziam um grande C pegavam aquele arquipélago da Madeira a partir do arquipélago de Madeira no norte da África eles faziam um C que aí as correntes marítimas faziam um soquito então nessa coisa de ficar fazendo C durante os anos de 1480 1490 etc e em algum momento com certeza eles tocaram no Brasil só que o que acontece todo o desenvolvimento marítimo tirando o Portugal era feito na pirataria era pirataria descarada então Cristóvão Colombo ele aprendeu a navegar com os portugueses os ingleses holandeses aprenderam a navegar com os portugueses o que é o Piratas do Caribe? é a romantização da bandidagem inglesa os corsários porque inglês francês holandês o espanhol menos mas eles aprenderam tudo roubando dos portugueses então D. João II o que ele fazia? uma política de segredo para a história isso é difícil é ruim porque muita coisa ficou escondida outras coisas depois chegaram mas havia uma uma política de segredo ferrarinha porque senão ia lá o chinês do século XVI copiar tudo né então só que o que aconteceu? D. João II tinha feito o tratado de Tordesínias beleza então ele conseguiu todo aquele território que ele já tinha descoberto antes e tinha cruzado as Índias então agora ele não precisava mais guardar o segredo e aí vem Pedro Álvares Cabral e oficializa a coisa em 1500 então e aí o mais interessante veja eu estou contando muitas coisas aqui mas o mais interessante de você olhar os documentos da época é porque tudo isso não é a cabeça do Álvaro né então o Álvaro está falando essas coisas não todos esses nobres portugueses daquela época eles tinham consciência histórica de que eles estavam fazendo história então é uma coisa que me marcou muito foi ler a introdução de Duarte Galvão que fez uma uma biografia de Dom Afonso Henriques que dedicou para Dom Manuel I que foi esse rei atual que descobriu as Índias e o Brasil e aí o que ele diz na introdução é uma coisa muito impressionante eu vou até conversar aqui mostrar para vocês dedicatória para Dom Manuel I Grandemente servistes a Deus ganhaste perpétua honra nobrecestes vosso reino fazendo que muita parte não sabida o mundo soubesse parte de si mesmo e por conseguinte de seu Criador e Redentor o qual ordenou que por vossas mãos se suprisse olha que beleza pelo mundo uma segunda pregação dos apóstolos para a notificação da nossa fé afirma Santo Agostinho que em tempo dos apóstolos não foi pregada a fé de Cristo por todo mundo nem até o seu tempo quatrocentos anos depois e o que nosso Senhor disse que seu evangelho havia de ser notificado no mundo inteiro antes do fim em testemunho a todas as gentes o que ele está falando aqui do final do evangelho de Mateus porque o que que Cristo diz no evangelho de Mateus e depois ensinai a todas as nações batizai-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo o que Dom Duarte Galvão está dizendo para Dom Manuel que Dom Manuel é o homem responsável por cumprir Mateus capítulo 28 a segunda pregação dos apóstolos o levar o evangelho a todas as nações um dos pré-requisitos para a segunda vinda de Cristo para a segunda de Cristo e aí ele vai dizer então que seu evangelho havia de ser notificado no mundo antes do fim em testemunho a todas as gentes segundo se ora confirma por vossa navegação e conquista não somente para convertimento de muitos infiéis vejam que não tem nada de econômico aqui né porque fala só que o português veio explorar o Brasil veio conseguir especeria das indias não fala nem o momento disso e ele vai completar né não somente para convertimento de muitos infiéis agora para desespero do diálogo interligioso mais ainda para destruimento da seita maometana então olha como ele faz a dedicatória para Dom Manoel primeiro que Dom Manoel é venturoso porque ele cumpriu Mateus 28 porque ele está levando o evangelho para todo mundo porque ele está convertendo infiéis e está levando caos para a seita de Maomé o Islã então gente o movimento continua Dom Manoel primeiro como funcionou a primeira esquadra funcionou a segunda esquadra de Pedro Álvares Cabral e ele começa a via a esquadra todos os anos então em 1501 partem 4 naus em 1502 20 naus em 1503 mais 3 expedições diferentes Portugal vai cada vez mais conquistando os mares em 1505 Dom Manoel primeiro sente a necessidade de formar um vice-rei e aí ele coloca um homem nobre de grande estipe Dom Francisco de Almeida para se tornar o primeiro vice-rei das índias ele vai ser vice-rei de 1505 a 1509 Portugal vai cada vez mais conquistando a hegemonia dos mares mas Portugal tem muitos inimigos a começar pelo Islã então em 1508 o filho de Dom Francisco de Almeida está em Chauí e aí as forças muçulmanas e a parte e a parte da Índia que é inimiga dos portugueses se reúne para atacar a pequena armada do filho de Dom Francisco de Almeida o vice-rei de Portugal que é Dom Lourenço de Almeida eles abordam a pequena armada do filho do vice-rei de Portugal e há uma guerra sangrenta uma batalha sangrenta nos mares de Chauí em 1508 só que Portugal está flagrantemente em desvantagem só com naus pequenas mal aparelhadas o Islã ataca mas os portugueses são os maiores navegadores do mundo vejam os portugueses estão há 100 anos navegando os mares mais inóspitos que existem então mesmo em grande desvantagem Portugal vende a vitória muçulmana de forma caríssima então para cada português que cai cai em 5 muçulmanos então a batalha sangrenta mas mesmo assim os muçulmanos conseguem vencer porque eles eram muito mais e o filho de Dom Francisco de Almeida morre e Dom Francisco de Almeida fica sabendo e quando ele fica sabendo pensa num cara com sangue nos olhos para falar o bom português então Dom Francisco de Almeida sabe dos fatos ocorridos reúne uma grande armada de 19 naus agora uma armada bem ocupada bem equipada com uma das suas principais naus vejam Portugal as naus mais desenvolvidas bericamente também eram de Portugal então Portugal tinha umas naus que pareciam tanques de guerra com vários canhões laterais e Dom Francisco de Almeida então arma as naus e se aproxima de Gil porque ele fica sabendo quem foi os principais responsáveis por matar o filho e aí ele manda uma carta para o capitão de Gil e a carta basicamente é o seguinte trazendo português claro olha só eu soube quem matou meu filho eu estou chegando eu não vou atacar de forma desavisada eu vou entrar eu vou pegar um por um e eu não quero nem saber se prepare o muçulmano ficou agoniado e começou a escrever então para tentar a paz de Dom Francisco eu vou chegar e houve uma coalizão de muçulmanos então o sultão de Cairo enviou naus o sultão da Turquia enviou naus dois príncipes indianos enviaram naus também então de repente você teve a coisa chegou a 200 contra 19 então assim toda a principal armada do Egito armada do Império Otomano e armada de parte da Índia 200 contra 19 anus e Dom Francisco de Almeida chegou eu vou com tudo então ele armou então toda a reação ali contra os muçulmanos e deu ataque disparou as bombardas das suas principais anus começou a pegar fogo nas principais anus da aliança muçulmana indium logo começou corpo a corpo então as tropas portuguesas saíram das suas naus com todo o sangue nos olhos invadindo as naus muçulmanas e aí você vai ter uma das talvez cinco maiores batalhas marítimas da história da humanidade então você pega historiadores sérios de batalhas marítimas eles vão dizer que a batalha de Dium é uma das maiores batalhas uma das cinco maiores batalhas da história da humanidade marítima 19 grandes naus vão gerar o caos numa aliança com 200 Dom Francisco de Almeida destrói a armada muçulmana causa milhares de mortes entre os muçulmanos e a partir dali Portugal vai ser o senhor dos mares em toda a Índia então o domínio português não vai ser mais contestado a partir da batalha de Dium o domínio do oceano Índico vai ser ocidental talvez até hoje hoje não tem mais guerra mas por que Portugal vai dominar os mares e depois quando vier as outras potências para roubar o que Portugal construiu mas nunca mais as muçulmanas vão conseguir ter controle do oceano Índico então Portugal veja com Dom Manuel ele é esse de tanta coisa ele vai ser senhor de Portugal Algarves de grande parte do Marrocos do Brasil senhor da navegação das Índias Dom Francisco de Almeida sucede Dom Francisco de Almeida um dos maiores navegadores e nobres da história de Portugal que é Dom Afonso de Albuquerque Dom Afonso de Albuquerque como Portugal já é o imperador dos mares vai começar a conquistar várias das cidades das Índias então várias cidades começam a cair no domínio da Índia no domínio português como Goa Hormuz Málaca então são cidades que até pouco tempo atrás eram poça portuguesa na Índia então Dom Manuel primeiro ele herda tudo isso para Dom João III que o sucede e que então vai ser rei de 1521 a 1457 já está se aproximando do final da nossa história aqui Dom João III ele vai entrar para a história como o piedoso mas vejam Portugal até aqui ele é um milagre porque você está falando de uma nação que tem um milhão só de habitantes e que domina o mundo inteiro o primeiro e único então império ultramarino do mundo Portugal como eu disse Portugal Algarves o norte do Marrocos Brasil todo o mar do Oceano Índico várias cidades da península Abari da península Arábica até Oceania são ou posses diretas de Portugal ou são feudatárias de Portugal quer dizer a todo ano dão ali tributos para o rei português só que não tem gente para manter isso e os inimigos começam a se multiplicar porque isso começa a gerar além do inimigo muçulmano além de toda a aliança que ele precisa costurar com os com os povos da Índia começam a vir também os inimigos dentro do continente europeu então você vai ter por exemplo a França a França tentando conquistar a parte de Portugal depois você vai ter a Holanda a Inglaterra vários conflitos ali toda hora ordens muçulmanas batendo nas cidades das quatro cidades fortificadas dos portugueses e aí D. João III pensa o que fazer ainda não não dá e aí D. João III ele resolve entregar Portugal já tinha até conquistado mais cidades no Marrocos e ele resolve entregar três das cidades no Marrocos eles não vão dar Portugal não está aguentando ele entrega Azamor em 1841 Alcácer em 1549 e Arzila em 1550 inutilizando grandes partes dos esforços de D. Afonso V africano mas por outro lado D. João III ele vai entrar para a história como colonizador do Brasil porque tudo que a gente conhece em termos de colonização ele começa para valer com D. João III é ele que envia por exemplo o Martim Afonso de Souza para fundar São Vicente em 1530 é ele que tem a ideia das capitanias hereditárias em 1534 aplicando no Brasil o modelo que foi que tinha aplicado no arquipélago da Madeira e dos Açores e depois é ele que envia também o primeiro governador geral no Brasil Tomé de Souza então todo o processo de colonização do Brasil ele é tocado para valer por D. João III e aí então D. João III vai ter um filho que é D. João Manuel que logo morre mas D. João Manuel ele morre antes de morrer ele tem um filho que é D. Sebastião que é alguém que a gente conhece por alto e aí D. João III ele morre em 1557 o seu neto D. Sebastião em 1557 ele tem 3 anos então naturalmente a sua avó esposa de D. João III D. Catarina da Áustria assume a regência depois o seu tio avô o cardeal D. Henrique assume a regência em 1568 com 14 anos D. Sebastião é feito rei mas vejam D. Sebastião ele é o digno herdeiro da Casa de Aviz quanta coisa a Casa de Aviz fez quanta coisa a gente viu em uma hora desde D. João de Aviz quando ele enfiou lá o cutelo João Andeiro e matou o amante de Leonortelis quanta coisa aconteceu ao Jubarrota Valverde a tomada de Ceuta o africano conquistando as cidades o infante D. Henrique fazendo as grandes navegações os príncipes que seguiram dando continuidade à grande navegação o descobrimento do Brasil a volta no Oceano Índico a grande batalha marítima de Dil uma nação subjugando toda a armada marítima do Islã reivindicando o Oceano Índico como território português D. Sebastião com 14 anos ele é embalado com todas essas histórias então no sangue dele ferve o sangue de cruzado ele quer fazer algo e aí o pessoal até fala não beleza você quer fazer algo mas tem uns 10 filhos antes aí depois você faz mas nada o demove da ação então ele começa fica dois partidários então né dois grupos debatem Portugal aquela tese do vamos manter o que a gente tem porque nós somos um milhão e os inimigos são muitos agora externos internos porque até os europeus estão querendo tretar com Portugal e tem o partido do Cruz Ustra bom desde D. Afonso Henriques o que Cristo nos ensinou ir além ir além e sempre além e Cristo sempre esteve conosco ele não pode nos abandonar e aí D. Sebastião ele ele se aproxima desse segundo partido e resolve fazer uma grande expedição então para mais uma vez dar combate no Islã ele consegue uma bula do Santo Padre ele vai junto a Felipe II que é um grande príncipe espanhol também da coroa do Javisburgo mas muito mais calculista que D. Sebastião ele vê não D. Felipe II já tem muitos problemas oferece alguns voluntários lá mas o grande líder da expedição vai ser D. Sebastião e aí ele reúne então grande parte das tropas com apenas 24 anos terços de várias nações europeias de voluntários transporta a África e uma horda de muçulmanos marroquinos então se prepara para dar combate a D. Sebastião D. Sebastião é da opinião de enfrentar a turba muçulmana o combate acontece em um primeiro momento parece que os portugueses vão vencer mas logo eles começam a ceder e começam a ceder e começam a ceder em algum momento Cristóvão da Tábora vendo que a derrota dos portugueses parecia inevitável vai perguntar para D. Sebastião meu senhor que remédio teremos e aí D. Sebastião aquele jovem de apenas 24 anos responde o nosso remédio será o céu se as nossas obras merecerem e aí D. Sebastião derruba um muçulmano derruba um segundo derruba um terceiro e desaparece para sempre na história a nobreza portuguesa toda principal desfalece em Alcalde se seguir em mais dois anos o cardeal Portugal ainda tenta manter a independência em mais dois anos Felipe II vê aquela oportunidade e assume a coroa portuguesa Portugal então vai se manter vai ser anexado informalmente de 1580 a 1640 na chamada União Ibérica e a gloriosa Casa de Aviz cai com um príncipe que amava tanto a Cristo que ele não pôde nem esperar uma prole para se lançar com tudo então cai com um príncipe virtuoso entre os virtuosos e aí isso me lembra muito um poema que é muito famoso entre a esquerda lacradora de Fernando Pessoa porque nesse poema tem uma fase famosíssima dois versos valeu a pena tudo vale a pena se a alma não é pequena então todo esquerdista lacrador já falou essa frase num posto de Instagram posando com iPhone 13 sempre cara aí se você não ler esse poema todo e não ler com essa chave você não entende o que é um poema mas vamos ler o poema todo de Fernando Pessoa que chama Mar Português vejam agora com tudo que a gente viu vamos reler esse poema ó mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal por te cruzarmos quantas mães choraram quantos filhos em vão rezaram quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso ó mar o que ele está falando nessa primeira estrofe toda a odisseia portuguesa de se lançar para os mares quantas mortes né quantas mães choraram os navegadores os nobres que lutaram no Aleimar quantos filhos rezaram para os nobres voltarem e não voltaram quantas noivas estavam prometidas e o nobre morreu lá na Índia lutando contra o muçulmano então vejam a beleza quantas naus afundaram porque cada conjunto desse de naus que Dom Manuel mandava Dom João terceiro mandava etc às vezes a metade voltava só no cabo das tormentas duas três naus afundavam com centenas de marinheiros então recapitulando Omar Salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal por te cruzarmos quantas mães choraram quantos filhos em vão rezaram quantas noivas ficaram por casar para que fossem nossos Omar e agora vem os dois versos valeu a pena tudo vale a pena se a alma não é pequena ele está ligando aquilo ao espírito cruzado imperial que contaminava o coração de todo português e os dois versos ninguém fala mas são ainda mais bonitos quando a gente conhece essa história vejam que profundo quem quer passar além do bojador que a gente já sabe qual é aquele cabo que ninguém passava do medo o cabo impossível do mar tenebroso quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor vejam que profundo Deus ao mar o perigo e o abismo deu mas nele é que espelhou o céu então vejam a profundidade do poema de fernando de fernando falando de toda essa saga portuguesa pela fé pela causa de cristo e pelo império para cumprir porque vejam tudo a história é a contagem do número dos eleitos então cristo quando reuniu os apóstolos no final do evangelho de mateus e disse e de ensinai e batizai todas as gentes em nome do pai do filho e do espírito santo nós vimos o que o cronista disse cristo tinha na sua mente naquele momento por ser onisciente conhecer o passado o presente o futuro necessário e os futuros contingentes cristo tinha portugal em mente e ele preparou portugal ao longo da história para que tudo aquilo conhecesse nossa senhora apareceu quando dom Afonso Henriquez era pequeno e transformou o aleijado em um grande campeão da fé cristo apareceu antes da batalha decisiva que fundou portugal e dom Afonso Henriquez veio na maior crise da história de portugal cristo agiu por intermédio de são freio de santa maria cristo mandou uma santa joana d'arque que por seu intermédio fundou a casa de avis talvez a maior casa de toda cristandade em toda a história e essa casa de grandes heróis da geração ínclita e de seus descendentes foi com tudo e morreu talvez com seu príncipe mais virtuoso dão sebastião o homem que não poderia esperar para combater o muçulmano na lei mar então tudo estava previsto desde a eternidade para acontecer cristo deu aos portugueses uma nação para nascer e um mundo para morrer e nós somos descendentes dessa geração e precisamos então lutar para que cristo seja conhecido servido e amado no brasil como ele foi historicamente em portugal e que viva cristo rei viva viva e que viva A CIDADE NO BRASIL